Boletim Blue chegando em clima de Natal, tocando Jingle Bell, não, não tá tocando Jingle Bell, mas nesse programa eu quero saber se Papai Noel chegasse no Chelsea e falasse Tô aqui ó, um presente pra você, qual jogador você contrataria para os Blues? Digo jogador porque acredito que ninguém queira trocar o Frank Lampard neste momento. Ele está fazendo um bom trabalho como treinador do Chelsea e, além de tudo, ele ainda mora no nosso coração. E vale lembrar que ele não pôde contratar ninguém, tá trabalhando com a molecada, tá fazendo um bom trabalho. Goleiro, acredito que a gente também não mudaria. Acabamos de contratar o que para a Rizabalaga por uma grana, uma das maiores contratações da história do Chelsea, o goleiro mais caro da história. Por conta disso, acho que ele merece mais um tempinho. Ele não está passando por uma boa fase, assim como toda a nossa linha e o nosso sistema defensivo. Isso dá algum crédito pra ele ficar mais um tempinho à frente da meta do Chelsea. A lateral direita é um pouquinho mais complicada. César Aspliqueta já chegou aos seus 30 anos de idade e, por conta disso, o seu futebol está começando a cair. Está longe ainda de ser um desastre, vale lembrar. Mas ele já tem um substituto. O Riz James, quando entra, está entrando bem e está dando conta do recado. Aspliqueta também pode ser utilizado como zagueiro no 3-4-3, mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Não contrataria a lateral direita, mas traria um zagueiro dependendo do que a gente for fazer com vendas. Se Christensen ou Zumar acabarem saindo do Chelsea, eu acredito que a gente precise trazer mais um zagueiro e aí eu traria um zagueiro de nível mundial para jogar ao lado do Rudiger. Vale lembrar que a gente tem o Tomori, que tem um futuro muito promissor. O Zumar com 24 anos, o Christensen com 23 anos e o Rudiger com 27 e 28. Traria um zagueiro com 27 e 28 para fazer dupla com o Rudiger. Ninguém mais jovem do que isso. O cara tinha que chegar a botar a camisa, botar a banca de titular para o Tomori ir entrando aos pouquinhos. Além disso, não traria ninguém para a zaga. Chegamos na lateral esquerda no último broadcast publicado dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu e Rafael França debatemos sobre várias coisas do time e a gente pegou um pouquinho justamente nessa parte do lateral esquerdo. Se a gente for atuar com uma linha de três zagueiros, aí sim a gente consegue utilizar o Marcos Alonso onde ele rende mais. Por conta disso, eu não traria um lateral esquerdo porque a gente jogaria com um ala. Mas se a intenção é jogar com uma linha de quatro, o Marcos Alonso não está dando confiança. Emerson Palmieri já mostrou que não consegue desenvolver o seu futebol por ali. Nesse esquema do Frank Lampard, aí sim eu traria um lateral esquerdo, gastaria uma nota, traria um cara para ser titular e ter o Marcos Alonso como opção ou o Emerson Palmieri como eventual venda do Marcos Alonso. Para volantes e meio campistas eu também não traria ninguém, a não ser se a gente tivesse uma oportunidade de mercado muito boa. O Kovacic vem jogando bem, a gente tem o Jorginho que joga bem, a gente tem o Kanté que é utilizado numa posição que eu questiono lá no Bluecast, assim como alguns companheiros de mesa, mas o fato é que ele é um dos melhores jogadores do mundo quando atua na sua posição e o 3-4-3 favorece isso demais para ele. Ou seja, eu não traria ninguém para esta posição hoje. No 4-3-3 a gente também teria uma posição à frente de Kovacic e Jorginho, Kovacic-Kanté, dessa dupla que fica na frente da zaga. Seria a vaga do Maison Mount, do Ruben Lofto Stick ou do Barclay, esses dois últimos que vivem se contundindo. Mas a gente dificilmente está utilizando essa posição, então eu vou ignorar elas e jogar esses jogadores para ponta ou para volância. Ou seja, a gente teria Barclay e Ruben Lofto Stick para brigar por uma vaga ali, junto com o Kanté, Kovacic e Jorginho e o Maison Mount para atuar nas pontas. Pontas que aí a gente precisa conversar sobre renovação. O Willian e Pedro já estão de saída do Chelsea por conta do fim do seu contrato e da idade avançada. Uma renovação é necessária. Muito se fala sobre Sancho, que eu acredito que não seja o jogador que vá substituir o Willian, não por conta da qualidade técnica do seu futebol, mas pelo perfil. O Willian tem uma característica de jogador pronto. Mais de 30 anos, experiente, camisa 10 da seleção brasileira, embora você possa discordar disso. Camisa 10 do Chelsea também é um dos jogadores mais velhos do elenco dos Blues. Já Sancho chegaria no Chelsea com menos de 20 anos e ainda tentando se firmar. Não tem nem 100 jogos ainda como profissional. Pode vir para o Chelsea e dar muito certo, mas também pode acabar chegando e levando um pouquinho de tempo para se adaptar ao futebol inglês. Assim como o Pulisic. Ah, mas Thiago, o Sancho já jogou na Inglaterra. Já, mas como profissional? Duas outras opções que vêm sendo especuladas no Chelsea é o Zinczek e o Zaha. O Zinczek do Ajax, o Zaha do Crystal Palace, eles têm mais ou menos a mesma idade. E se eu sei me perguntar qual deles eu prefiro, Zaha. Porque eu acredito que o Zaha jogando no Ajax, ele produziria mais do que o Zinczek jogando nesse Crystal Palace, do qual o único jogador que faz alguma coisa por ali é o Zaha. Eu acredito que o Zaha é um bom jogador e falta alguma coisinha ali, um time para jogar a bola um pouquinho mais redondinha para ele. Eu acredito que ele daria certo no time do Chelsea. E ele também pode atuar de centroavante. Caso precise, a gente não precisaria trazer um centroavante agora que acabaria barrando a evolução do Tammy Abraham. O Giroud já está em final de contrato. Acredito que não vai ficar no Chelsea. Talvez acabe saindo até nessa janela de transferências. O Batshuay pode ser vendido ou emprestado com uma cláusula de recompra. Eu acredito que seja difícil o Chelsea emprestá-lo. O fato é que o Tammy Abraham hoje é o nosso camisa 9 e o nosso camisa 9 é onde a gente tem a maior disparidade. O Tammy Abraham está muito acima de Giroud e Batshuay no sentido de qualidade técnica e momento na carreira. Seria interessante ter um jogador não para fazer sombra, mas para ter um backup. Imaginem que o Tammy Abraham se machuque por dois, três meses. A gente teria um grave problema na parte de centroavante, no comando de ataque do Chelsea. Eu acredito que o Zaha pode acabar quebrando um galho se a gente precisar botar uma grana na frente e trazer um jogador meia boca que custe 40, 50 milhões. E você? Se o Papai Noel te desse um jogador para você trazer para o Chelsea, nessa janela de transferências, quem seria? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e ativa a sinetinha. Até o próximo Bullet in Blue!